Oi gente, mais um vídeo no ar, tudo bem? Sigando o Igor aqui, o nosso tema de hoje é como vai ser daqui pra frente. Quero lembrar vocês que é uma tiragem para várias energias, então adapte a sua realidade, tá bom? Como vai ser daqui pra frente? Esse tema é pra você que acabou de tomar uma decisão ou tem que tomar uma decisão? É pra você que realmente resolveu acordar pra vida, né? Resolveu se valorizar em uma situação? Bom, adapte a sua situação. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá bom? E temos também a consulta completa. Quero lembrar também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Este mês, promoção de todos os trabalhos é uma forma de ajudar vocês, tá bom? Como vai ser daqui pra frente, gente? O tarô responde pra você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. É muito importante o seu like, tá bom? E a corrente de oração hoje é pra mãe Inhansã. Então você coloque o seu nome nos comentários, coloque as iniciais da pessoa que você gosta. Quem confia na mãe Inhansã sabe de que a mãe Inhansã é capaz, né? Não preciso ficar falando aqui pra vocês dessa entidade maravilhosa, desse cirra maravilhoso que é a mãe Inhansã. Ok? Opção número 1, o cristal rosa. E agora, daqui pra frente, como vai ser? Deixa eu aumentar um pouquinho essa luz aqui. E daqui pra frente, como é que fica? Como é que as coisas vão acontecer? Vamos descobrir agora aqui, tá bom? Vamos lá. Mentaliza aí. Deixa eu aumentar um pouquinho essa luz aqui pra ficar melhor a nossa visibilidade, pessoal. Pronto, agora sim, olha que beleza. Vamos lá. Pra você que escolheu aqui o cristal rosa. Lembrando que todos os oráculos são preparados antes da nossa tiragem, por isso que eu não fico aqui embaralhando a vida toda, tá bom? Que amanhã Inhansã abençoe a todos nesse exato momento e vamos dar início à nossa tiragem de hoje. E agora, e daqui pra frente, como é que vai ser? O que é que você vai fazer da sua vida? Traz pra cá a sua energia, vamos ver o que o tarô responde pra você. O que é que o tarô revela? Salve toda a espiritualidade. Que amanhã são entregamentos de mudança, de felicidade, de prosperidade na vida de todos. Bom, vamos dar início à nossa tiragem, pessoal. Bom, aqui o que eu posso dizer pra você. Como vai ser daqui pra frente? Pessoal, daqui pra frente, Eu vejo você se comunicando mais. Eu vejo você dialogando mais. Eu vejo você passando por momentos onde você vai poder contar com alguém leal, alguém verdadeiro, alguém fiel a você, alguém que você pode realmente confiar. Vem algum tipo de ajuda de alguém que vai ficar ao seu lado para atravessar qualquer momento, seja ele qual for que você possa estar passando, tá? Essa pessoa vem no momento agora te dando a mão e te ajudando a passar por esse obstáculo, seja ele qual for. Você adapte a sua situação. Mas sim, pessoas que escolheram o cristal rosa, Agora, daqui pra frente, você vai estar com mais conexão com uma pessoa leal a você, com uma pessoa que você pode confiar. Essa pessoa vai demonstrar que está ao seu lado para você passar por qualquer tipo de dificuldade ou problema que você esteja passando nesse momento. Vejo que é uma pessoa que vai trazer uma estabilidade, vai te trazer uma mensagem positiva, vai te trazer bons momentos ao seu lado. Ou seja, é uma pessoa que muitos de vocês estão passando por algum aperto, alguma dificuldade, e essa pessoa vai estender a mão para poder te ajudar. Ah, Igor, não apareceu ainda. Se não apareceu pra você, vai aparecer nos próximos dias essa pessoa que vai te auxiliar, como eu estou te dizendo, tá? E é uma pessoa que vai revelar pra você que tem sentimentos por você, sim. Seja ele qual for o tipo de sentimentos, a pessoa tem e vai te ajudar por isso, tá? E aqui a espiritualidade fala que você pode passar por qualquer tipo de provação, mas você nunca está só. A espiritualidade está sempre do seu lado e trazendo sempre alguém para te estender a mão, alguém para te ajudar. Tanto que se você parar pra pensar, até hoje nunca faltou nada totalmente pra você. Você passou, sim, certas dificuldades, mas nunca foi aquela coisa ao extremo. Por quê? A espiritualidade está sempre ao seu lado, tá? Muitas coisas que você passou, a espiritualidade fala que foram aprendizados. Então, no momento, tá? Aqui fala que você está levando a vida de uma forma errada, estava levando a vida de uma forma errada, por isso que você passou por algumas atribuições aí, por algumas perturbações, aliás, por algumas dificuldades que foram colocadas no seu caminho justamente para você poder dar uma acordada. Agora que você resolveu dar a volta por cima, a espiritualidade manda te dizer que o seu karma acabou, exatamente. Você estava passando por determinadas coisas porque era um karma na sua vida. Na vida, todos nós temos que pagar algum tipo de karma, tá, gente? Isso aí é fato. E o seu você está pagando. Então, por isso que você estava passando por determinadas coisas. Por isso que certas coisas não davam certo. Algumas coisas, quando estavam prestes a acontecer pra você, do nada acabava, o ciclo terminava. Por quê? Porque você estava pagando o tipo de karma. Entendeu? Agora, a espiritualidade manda te dizer aqui o que você está planejando, o que você está desejando, agora sim vai acontecer, tá? Por quê? Porque agora o seu karma chegou ao fim. E a espiritualidade manda te dizer o seguinte, os momentos difíceis, os momentos difíceis, você está prestes a vencer eles, tá? Tenha um pouco mais de paciência para você passar por esse momento. Como foi falado, você não vai passar por esse momento só. Ou você não está passando por ele só. Você está tendo ajuda, a espiritualidade está ao seu lado e manda te dizer que pela sua compreensão, pelo seu equilíbrio que você demonstrou ter, o seu karma está acabando e essa situação que você está passando ou ainda, ou já passou, foi cortada ou está sendo cortada, tá bom? Vem aqui um mega, um hiper, um maravilhoso relacionamento na sua vida. Final feliz no amor, plenitude, alegria chegando. Sua vida amorosa agora vai ir para outro patamar. Se você tem alguém, sua situação vai melhorar. Vejo vocês parando de brigar e entrando no equilíbrio. Se você não tem ninguém, você está preso a alguém do passado, essa pessoa regressa agora para reiniciar uma nova história com você. Ou se você quer um novo amor, vejo que através de uma amizade você vai evoluir para um relacionamento nos próximos dias. Por quê? Porque a sua energia que estava, você estava sendo cobrada ou cobrado, você estava com um certo karma, você estava pagando, essa energia está saindo da sua vida. A carta da morte fala de um final, de um ciclo que se fecha, um ciclo que realmente não foi muito legal para você, está ficando para trás, e agora você está renascendo para um ciclo novo, onde você vai conseguir os seus objetivos. O objetivo que você tanto planeja, você soube esperar, e agora o momento é de agir. Agora você vai ter as boas notícias as boas notícias que você tanto queria ter. Ou seja, o lado espiritual, através da mãe Ansan, vem acalantar o seu coração, dizendo da seguinte maneira, meu filho e minha filha, meu filho e minha filha, você não está só, e nesse exato momento, eu tiro todo o peso das suas costas. A espiritualidade está te dando aí o aval que você está realmente indo para um outro patamar. Você está iniciando um novo ciclo, um ciclo mais leve, um ciclo de concretizações. Se você aceita o que foi falado, se você confia, não é no Igor, não. É na mãe Ansan. Se você confia na mãe Ansan, coloque nos comentários. Eu aceito, minha mãe, toda a mudança da minha vida. E você verá. Muitos de vocês vão voltar aqui no canal em curto prazo de tempo para poder comentar aí alguma coisa relacionada ao crescimento espiritual, crescimento na sua vida que você vai ter nos próximos dias aí. Tá bom? Essa foi a opção do cristal rosa. Mas, por aventura, se você achou que não combinou com a sua realidade, se você achou ou acredita que isso não venha para a sua vida daqui para frente, que eu acho difícil não vir, você pode escolher qualquer outro montinho, qualquer outro cristal, qualquer outra cor aí. Tá bom? Lembrando, é uma tiragem para várias energias, por isso que eu falo tanto das consultas e da promoção de cinco perguntas, tá? São cinco perguntas onde você participa por um valor simbólico. O WhatsApp está aí na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado. Tá bom? Quem fez, quem participou da promoção gosta bastante. Quem fez a consulta completa amou. Tanto que tem fila para fazer a consulta completa, tá bom? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Vários áudios comprovando aí a eficácia dos nossos trabalhos espirituais aí. Ok? Cristal da cor vermelha, pessoal. Mentaliza tudo aquilo que você quer. Esse mês, todos os trabalhos espirituais em promoção. Cristal vermelho. Vamos ver daqui para frente o que acontece na sua vida. Como fica a sua vida daqui para frente? É... Mãe Ansan, a energia da Mãe Ansan. Coloque o seu nome. O nome das pessoas que você gosta. coloque os seus pedidos para a Mãe Ansan trazer para você tudo o que é seu por direito. Cristal da cor vermelha, tá, pessoal? O tarô revela para você agora. O tarô revela daqui para frente como fica a sua vida. Salve Mãe Ansan, que a Mãe Ansan abençoe a todos que estão vendo esse vídeo nesse exato momento. três, seis... Olha, não é por nada não, gente. Tem três cartas de Cavaleiro na mesa. Mensagem vai chegar para você aí no curto prazo de tempo. Isso eu te garanto, hein? Bom, vamos lá. Energia da Mesa com a Mãe Ansan. Cristal da cor vermelha. E agora, daqui para frente, como fica a sua vida? Cavaleiro de Copas. Bom, daqui para frente, você vai ter aí uma movimentação de alguém ofertando amor para você. Alguém demonstrando para você que vale a pena acreditar no amor. Alguém demonstrando para você que vale a pena ser feliz, vale a pena vivenciar felicidade. alguém vai demonstrar muita paixão para você em curto prazo de tempo aí, tá? Alguns de vocês já estão vivendo isso, outros vão viver com alguém do passado ou até mesmo com alguém que você está conhecendo. O importante aqui é que a sua vida amorosa realmente vai dar aí uma melhorada boa. Mas para muitos de vocês, gente, tá? Sinceramente, é uma pessoa nova que você vai conhecer aí nos próximos dias, tá? Para a maioria das energias é alguém novo que você vai conhecer aí nos próximos dias. Daqui para frente vem aí um envolvimento para você com alguém novo, uma pessoa nova nos seus caminhos que vai demonstrar nunca a vontade de querer estar ao seu lado. Daqui para frente o momento é super favorável para você iniciar um relacionamento, conquistar os seus objetivos, seja ele o qual for. Aqui eu vejo você mais confiante ou com mais confiança e você viver num período favorável para ter uma união amorosa com alguém. Vem aí um período de compromisso, um período de realizações, tá? Se você que está vendo esse vídeo e está solteira ou solteiro, vai aparecer um relacionamento sólido. Nove de Ouros fala de relacionamento relacionamento sólido chegando para você em curto período. Como se não bastasse Nove de Ouros, agora vem o Oito de Paus que vem para a gente dizendo da flecha do cupido, ou seja, alguém se apaixonando por você, te desejando muito sexualmente, tá gente? E fala de uma grande transformação que você vai ter nos próximos dias aí. e fala também de realização pessoal, ou seja, você vai ter uma realização pessoal, pode ser no amor se você tanto quer esse amor, né? Uma vida amorosa gostosa, maravilhosa, uma vida amorosa movimentada, você vai ter nos próximos dias aí. Isso é um fato que vai acontecer nos próximos dias. Cavaleiro de Ouros, o que o Cavaleiro de Ouros traz para a gente? Traz uma estabilidade, traz um reviravolta na sua vida. Por exemplo, as coisas não estavam andando bem, agora o Cavaleiro de Ouros vem dizendo para você que as coisas vão dar um reviravolta e você vai ter estabilidade. Veio o Cavaleiro de Copas falando de um amor chegando, Cavaleiro de Ouros trazendo uma estabilidade, pode ser na área financeira, como também na área amorosa, confirmando o Cavaleiro de Copas. Aí, como se não bastasse esses dois Cavaleiros, vem o Cavaleiro de Espada, o que que significa o Cavaleiro de Espada? Movimentação, comunicação, vem aí muita, mas muita movimentação na sua vida favorável para você ter uma pessoinha do seu lado aí que vai ser daquele jeito, do jeito que você gosta. Uma pessoa que vem, tá? E vem cuidar de você. É uma pessoa que vem demonstrando por você aí muita vontade de estar juntos. É uma pessoa que vai te amar de um jeito muito forte. Só que, como nada é perfeito, tem uma outra pessoa te vigiando que, ao perceber que pode te perder, vai se mexer para poder tentar, tá? de uma certa forma até te atrapalhar. É alguém que não se mexe, não faz nada, tá sumido ou tá sumida, só que o simples fato de você estar prestes a se dar muito bem na área amorosa, essa outra pessoa vai se movimentar aí, essa pessoa te vigia, é uma pessoa que tem ciúmes de você e vai querer se meter aí para tentar te atrapalhar. A espiritualidade fala para você se libertar desse encosto do passado aí e apostar no novo, porque o novo está vindo com a energia para trazer para a sua vida a felicidade. É uma pessoa que vai se dedicar a você, vai pegar na sua mão e vai te mostrar como se pode vivenciar feliz. Essa outra pessoa do passado é uma pessoa que vem porque tem uma certa, vem querendo uma certa reconciliação, é uma pessoa que te magoou ou se magoou essa pessoa, não importa, mas essa pessoa vem tentando realmente essa reconciliação que o tarot responde para você que é melhor o novo, mas a decisão é sua, a vida é sua, você faça aquilo que você achar melhor. Mas daqui para frente você vai ter essa opção aí, tá? E terminamos com a carta Rei de Paus que fala para você tomar coragem, ter coragem para tomar iniciativa e lutar pelo que você deseja, pelo que você quer, porque a escolha é sua, eu só estou orientando, ok? Essa foi a tiragem do cristal vermelho que a Mãe Ansan trouxe para a gente desde já, agradeça a Mãe Ansan por estar vibrando essa energia ao seu lado, coloque o nome da pessoa que você gosta, coloque o seu nome, os seus pedidos, peça com fé que a Mãe Ansan realiza, tá? Eu sou prova viva disso. Cristal da cor vermelha, a energia da Mãe Ansan. Se não combinou com a sua história, você pode assistir outro montinho ou participar da nossa promoção onde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado. Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. principalmente na área amorosa, tá? Quero lembrar vocês também da consulta completa, tá, pessoal? São 30 minutos via chamada de vídeo aonde a sua vida é desvendada toda, toda, toda. Gostou? Vem comigo, vem Cigano Igor, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixa o seu like. Cristal dourado. vamos ver agora como fica a sua vida daqui pra frente do Cristal Dourado. Cristal Dourado. Salve Mãe Ansan. Que a Mãe Ansan abra as portas da felicidade, as portas da prosperidade. Pra você que tá vendo esse vídeo aí, traga saúde. Vamos ver? O que que a poderosa Mãe Ansan fala pra sua vida daqui pra frente? Qual é a revelação? O tarô responde pra você página de pau. Aqui o página de pau chega pra você falando, tá, de comunicação. Uma notícia inesperada vai te deixar muito feliz. Por quê? Você que está vendo esse vídeo vai saber que está sendo desejado ou desejada por uma pessoa nova, por uma pessoa nova na idade ou no pensamento, mas uma pessoa nova aí te desejando, demonstrando vontade de estar contigo. E isso vai mexer muito com o seu ego, vai trazer felicidade pra você. Essa pessoa chega se comunicando desejando realmente te fazer um convite pra trazer pra você uma certa alegria, uma leveza. Esse convite vem com o intuito de ter você sexualmente, ter você pra dar uns beijos, aquelas coisas todas e tal, e fala que vai ser uma coisa muito boa pra você caso você aceite. Por quê? Parece que você vai retribuir esse desejo, essa vontade, e com isso você vai ter uma vitória muito boa. Pra muitos, por mais que pareça só um pequeno momento sexual, um momento prazeroso, pode virar assim um relacionamento. Por quê? Porque vocês vão combinar tanto que a pessoa e você vão chegar em um acordo de ficar saindo, saindo, e quando forem perceber, vocês vão estar num relacionamento. Tá? O importante é que é uma relação que começa com muito desejo, com muita vontade. Essa pessoa vai te convidar pra fazer uma viagem, ou vai viajar pra te ver, ou vice-versa, adapte a sua situação, que são muitas pessoas. Esse ser humano pode ser casado ou casada, ou pode ter terminado uma relação agora, mas o importante é que eu vejo se ele não terminou uma relação, ou ela não terminou uma relação, vai terminar para poder assumir alguma coisa com você. Por isso que eu estou falando que há aqui uma energia de relacionamento sério. Por mais que pareça que não, aqui o tarô responde pra você que existe sim a possibilidade depois de uma conversa vocês terem sim um relacionamento forte, um relacionamento gostoso, porque há muito desejo, há muita vontade. Essa pessoa te procura nos próximos dias aí. Rei de paus, confirmando mais desejos, confirmando aí você ou a pessoa tomando coragem pra tomar iniciativa pra fazer o convite que eu estou relatando pra vocês que vai acontecer. E como eu falei, depois que vocês saírem, apesar de parecer que é uma coisa apenas sexual, virá, vocês vão ter uma estabilidade com esse ser humano. Não vai ser uma coisa assim só, tá? Passageira não. Vêm bons momentos a serem devido por vocês e essa pessoa vai se envolver com você, aonde vocês vão ter muitos de vocês existe a possibilidade de você formar uma família com esse ser humano que entrou na sua vida de repente de uma forma ardente. É é o que a mãe sã manda dizer pra você na sua vida daqui pra frente falou da área amorosa, né? Será por que que falou da área amorosa? Porque você está vibrando o amor. Que gostoso, hein, gente? Se você achou que não combinou com você, assista o Cristal Verde. Coloque o seu nome para a corrente de oração da mãe sã. Coloque os seus pedidos, coloque aí os seus desejos que a mãe sã possa abençoar você e sua vida. Bom, pessoal, promoção 5 perguntas, o WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado. Eu sou o Cigano Igor. Tarô responde pra você com a mãe sã agora e daqui frente como fica sua vida daqui pra frente. Gente, vamos descobrir juntinhos aqui? Vamos ver o que a mãe anção vai trazer pra você nessa energia maravilhosa aqui. Está gostando do vídeo? Deixe seu like aí, compartilhe, se inscreva no canal. É muito importante que você compartilhe esse vídeo. Deixe seus comentários. comentários. Vamos ver agora o que o Tarô responde pra você aqui. Daqui pra frente, como fica sua vida? Traz pra cá sua energia. Daqui pra frente, como fica? Bom, cristal da cor verde, daqui pra frente, como fica sua vida. Iniciamos com o sete de paus. Sete de paus fala da sua determinação. Isso. Você que escolheu esse cristal verde, você é uma pessoa determinada, você é uma pessoa que hoje você tem um autoconhecimento realmente do seu potencial. Vejo que você está planejando alguma coisa e isso que você está planejando você por mais difícil que pareça você vai conseguir sim concretizar. Por que? Porque eu vejo você tendo essa oportunidade porque você vai ouvir a voz da sua intuição vai pensar com calma e com clareza e vai fazer da forma correta para poder dar certo. Na sua vida amorosa vai florescer oportunidade do amor para você eu vejo oportunidade de amor sabendo que você vai ter que fazer uma escolha para vivenciar o amor que você quer. Bom, aqui é falado o seguinte, seis de paus, você está no caminho certo para ter o que você deseja na área amorosa também, porém, a sua energia está te favorecendo também a ter outra opção na área amorosa, ou seja, tem pessoas aqui que querem o amor do passado e outras querem um novo amor, você fica entre esse meio termo, então você vai ter que fazer uma decisão. Agora, a espiritualidade fala que o momento é um momento muito bom porque você está determinada ou determinada a tomar uma iniciativa e isso vai fazer muito bem para você. A espiritualidade fala que hoje você não vai agir só com tesão, você vai agir com a razão, com a convicção também. Você pode ter quem você quiser e você sabe disso. Por isso que agora quem está dando as cartas é você. Você não está mais carregando o mundo nas costas. Agora não é você que depende do amor de ninguém, não é você que suplica o amor de ninguém. Agora você pode escolher quem você quer. A situação mudou, a espiritualidade te trouxe isso, essa sabedoria e essa segurança e agora quem dá as cartas é você. A espiritualidade confirma que daqui para frente você vai ter uma estabilidade, o relacionamento, novas oportunidades e a sua vida amorosa vai deslanchar porque agora você se colocou em primeiro lugar. Eita que gostoso, hein? Agora o número um é você ou a número um é você, o restante está sempre atrás de você. É o que a mãe e a semana te dizer, por isso você vai ter êxito nos próximos dias. Se gostou, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva, compartilhe esse vídeo, um beijo no coração de todos vocês. Eu sou Cigano Igor. Igor.